Bom dia, hoje de manhã, a gente acordou com uma triste surpresa, muito triste. O Dory estava se comportando tão bem nos últimos dias, nos últimos meses, ele estava. Ah, mas com a Rafa ele sempre pula. Ontem ele deu uma luta em mim. Ah, é questão de ficar pulando, querendo brincar, mas ele não estava mais roendo nada. Que ele estava assim bem livre, bem solto pela casa e dormia aqui na garagem, que ele não gosta de dormir na casinha dele, ele gosta de dormir mais na garagem. Então ele podia dormir onde ele queria, fazer o que queria. Aí ontem ele ficou acho que bravo com o Dan por causa de alguma coisa. Não sei o que é, acho que é porque o Dan brigou com ele. Mas esse cachorro, pior do que criança. Vou mostrar pra vocês o que ele fez. Vocês não têm ideia de como o Dan está bravo. O Dan está falando assim, ah, não, vamos dar esse cachorro, vou vender. Porque já destruiu a casinha, já destruiu tudo, já destruiu a moto. Mas assim, não é porque ele está estressado, né? Porque foi bi a pirraça, olha que ele arrebentou o freio ABS. Rasgou o banco. Aí eu dantei ele aqui de carro hoje e eu fiz o quê? Agora limitei todo o espaço, agora ele só tem pra lá, ele pode fazer bagunça pra lá à vontade. E ele só vai ficar solto quando a gente puder ficar supervisionando, quando a gente puder ficar junto dele, assim. Então eu tô vendo se eu consigo dar um jeito de arrumar pelo menos o freio ABS. Tô vendo aqui como é que é o fio que ele arrebentou. Eu pedi pra Rafa comprar um fio parecido e tentar emendar ali. E hoje a Rafa começou... Não, trabalho... A Rafa, ela... Cadê tua filha por falar nisso? Hã? Não! Se agora a professora não ia ver esse vídeo... Por quê? Cadê tua filha? Cadê tua filha? Meu Deus, eu não acredito que tu jogou tua filha no chão. E vocês ficam assim, balançando? Tem que ficar com ela no corpo, mas tem que ficar balançando. Tem que ficar com ela no corpo, não? 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 É que é a mania. Ai, ai... Tivem nas outras balançando muito bem. Ai, a Rafa ficou todas as aulas, tiveram que ficar todas as aulas com a boneca Nicole. A gente tem que escrever com a boneca Nicole. E isso, não é só na escola. É... Depois da escola também. Se eu ir pra algum lugar, eu vou ter que levar a boneca... Meu, tu vai ter que ir lá comprar o fio pra mim. Vou ter que acordar de madrugada. Vou ter que acordar de madrugada. Vou ter que acordar de trocar a fralda. Já não tá na hora de trocar a fralda? Ela não quer não. Ah, não? E ela não tá na hora dela comer? Não. Hã? Não? Vou colocar depois na pasta, ó. Não. Vamos lá, a pasta que tem super bem. Ai, elas receberam uma pasta que daí a gente... Os pais, a gente tem que falar na pasta como eles cuidaram da boneca e isso vale nota pra todas as matérias. É... Pra todas mesmo, né? Até educação física, tudo. E ela tem... Vocês tem que levar a boneca no postinho, no médico, essas coisas assim. O postinho tá lá na escola. O postinho tá lá na escola? Sim, igual um bebê de verdade. Incrível. Ai, a Rafa tá com uma das gêmeas e a outra tá com o dito cujo lá. Não, e ele tá com o pai. E ele tá com duas, duas crianças. Ele tá com as duas? Hum. Coitado. Vai tá certo, né? Feio esse filho tem que ajudar a cuidar. Agora deu certo. Agora deu certo. Meu irmão veio que conseguiu consertar pelo menos o feio ali, que era o mais importante, né? Então, ó. Meia-noite. Meia-noite e a gente vai acordar a Rafaela pra ela cuidar do filho dela. A Rafaela dorme meia-noite, né? Meia-noite não, é. A Rafaela dorme nove e meia da noite. Mas a gente tem que proporcionar uma experiência bem real pra ela, de ter um bebê em casa. O Dan vai colocar no celular dele um barulho de bebê chorando. E a gente vai acordar com a Rafaela pra cuidar da filha dela. A Torla tá com a filha dela no chão, ó. A Torla tá com a mão para cuidar da filha dela, ó. Está a filha chorando. É tá a filha chorando. Ai, é verdade? É verdade? Vai cuidar da tua filha Não, não, não Fala que a mamar Vai cuidar da tua filha Sério? Mãe, para, por favor, mãe Tu vai deixar ela no chão? Eu vou deixar o celular berrando aqui? Não, mãe, por favor Deixa o celular aí Deixa o celular aí Mãe Pelo menos se levantar para desligar o celular Ela teve o que fazer, então Acho que já conta como ponto É assim que tu deixa a tua filha? É assim que tu deixa a tua filha? Não vai ficar tudo 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 É escuro Porque tem que mostrar a realidade De como é cuidar de uma criança Porque olha a criança Acordou muito mal-humorada, mãe Acordou muito mal-humorada, né? A gente pode acordar muito mal-humorada Não faz Meu, é horrível Meu, tu não tem ideia? Ainda que eu te acordei uma vez só Geralmente é de 3 em 3 horas Mas tá chato Meu, é horrível Mas assim, ó E tu ainda só levantou e desligou o celular Era pra tu ter levantado Dado o mamar pra ela Trocado a fralda dela Eu pareço uma criança Tô ficando gente Tu tá fazendo o trabalho da escola? Mostra aí teu trabalho da escola A Rafaela chegou com as gêmeas O cobertor das gêmeas O casaco dela Jogou tudo aqui na sala O que que é isso aqui? Um pano de prato A bolsa dela, do bebê O que que tem na tua bolsa do bebê? Tem roupinha Ela tá dando uma madeira agora Roupinha, daí tem um tecido Daí tem fralda lá Daí tem paninho E troca e lacinho Tem que trocar até roupa tudo Ai, mãe É obrigada a trocar de roupa? Tipo, é obrigada a levar a bolsa? Não, tem que levar a bolsa pra escola Tirocador Coberta Sério? Como se fosse bebê de verdade Eu tô fazendo isso pra tu conseguir Dar um negócio bom pra mim Relatório bom Já chegou o relatório? Já chegou pra eu preencher Hoje é meu dia de cuidar delas? Das duas? E como é que foi o teu O pai das crianças ontem? Ele jogou as bonecas no canto E foi jogar bola Na verdade eu não Nem vi ele na pracinha Tu não viu ele na pracinha? Tu que jogou a boneca no canto E foi pro mercado passear E essa aqui, né? Essa aí é a Alice Ah, é porque tem gente que vai mentir de certo, né? Vai dizer que cuidou Ops, desculpa Óbvio Tem gente que vai mentir de certo, né? Vai dizer que cuidou e não cuidou, né? Cuida bem das minhas netas, hein? Olha a brincadeira deles Maior bagunça de pedra aí, né? Oi gente, acabei não gravando mais nada ontem Porque era pra Rafaela Já, já fiz Me dá aqui o relatório que eu quero ler Eu vou ler pro pessoal Cadê o relatório? A gente foi no mercado aquele dia E acabou nem gravando mais nada A Rafaela tava meio irritada Eu falei Rafaela, conta como é que foi Eu não fui legal Eu não quero falar Porque eu não fui legal E hoje Ai, eu recebi o relatório Pra fazer o relatório Eu vou ler pra vocês O relatório é assim, ó A gente chegou da igreja agora Acabei de colocar as crianças pra dormir Já são 11 horas, né? Você tem que ir dormir Vou ler rapidinho Objetivo do projeto Alertar os alunos Sobre a responsabilidade De uma família e mantê-la Bem como reduzir E conscientizar O que é uma gravidez na adolescência Vocês tiveram que fazer Pesagem, né? Não sei o que vocês Árvore genealógica também? Não O que era pra fazer mais? Serpente de nascimento Serpente de nascimento Tipo, várias coisas assim, né? Que envolvem uma família Vocês tiveram que fazer Orçamento familiar, né? Um monte de coisa, assim Aí a pergunta era O que fizeram seus filhos Enquanto estiveram com os bebês E como vocês colaboraram? Como foi essa experiência? O que concordam ou não com o projeto? Daí eu respondi Entendi, né? Minha letra é feia Eu tenho que ter me dado antes Pra eu poder fazer Não, a Rafaela deixa pra dar Coisa Pra fazer a tarefa Pra dar as coisas Pra assinar A noite Só que eu não lembrava Eu tinha que ter me dado o papel Aí eu ia lembrar De fazer Ela me deu o papel agora Noite pra fazer Escrever Aí eu tive que fazer Só tudo Tudo rabiscado Com letra feia Mas enfim Importante a professora entender, né? Ó Parecia estar gostando muito da experiência Então a noite Depois que ela foi dormir Eu esperei ela pegar bem no sono Meia noite Eu liguei o celular Com o som de um bebê chorando E acordei a Rafaela Que na hora Não quis levantar E ficou muito irritada Mas larguei O celular Em cima do bebê dela E ela se viu Obrigada a levantar da cama Para desligar o celular Chorando Chato No dia seguinte Ela já estava cansada De cuidar da boneca Mesmo assim Cuidou da filha Bem irritada Bem nervosa Ainda duas Porque aqui ó Ansiosa para dar o horário De poder largar As bonecas Pois neste dia Vieram duas Para a casa O trabalho Foi dobrado Eu concordo Com o projeto Da minha opinião Eu concordo Com o projeto E acho que poderia ficar Mais realista Se as bonecas Fossem mais pesadas Simulando o peso De um bebê de verdade Eu quis amarrar Um saco de feijão Na boneca Mas a Rafaela Não concordou Por isso Deixo aqui Minha sugestão Nossa Que horror Que bom Que eu ia passar por isso Coitada O ano que vem Eu vou ser obrigada A amarrar Um saco de feijão Na boneca Amarra assim Pega e coloca O saco de feijão Junto da barriga Aí eu ia amarrar Bem amarradinha Ela ia ficar mais pesada Ia ficar com o peso De um bebê de verdade Nem peso de um bebê de verdade Porque o saco de feijão Tem um quilo A boneca da Camille Tem peso de um bebê de verdade Sério? Porque um saco de feijão Não tem peso de recém-nascido Um peso recém-nascido Pesa dois quilos Então seriam dois sacos De feijão Pensou? Podia ser, né? Dá para colocar Dois sacos de feijão Amarrado na boneca E para ti Como é que foi a experiência? Hum? Mas tu ficou o ano inteiro Esperando, né? Só falando desse trabalho Não, e hoje Nossa, isso é super legal Tá bem cá de boneca O dia todo Muito legal Bem trabalhoso, né? E ainda tem mais trabalho, né? Que essa semana Tu vai ter que terminar De certo Fazer um tempo Então, meninas Não queiram ter filhos cedo Tchau, pessoal Tchau, gente Tchau, pessoal